Ei, eu tô aqui pra falar com você que é empreendedor. Eu? Eu não sou empreendedor, não. É, sim. Isso aí que você tá fazendo agora é empreender. Vender pastel? Isso. Eu só me viro. Então tá, se te faz sentir melhor, vou te chamar de se virador. Quando a vida mudou, você virou o jogo. Você foi lá e fez. E hoje é dona do seu próprio negócio. Eu não sou dona de negócio nenhum, não. Gente, de quem é essa barraca de açaí? Da dona de Sara. Viu? Você é a dona. Da dona de Sara. Dona do seu próprio nariz. Dona do seu tempo. Dona da banca. Vocês fazem o que for preciso. Se a estação vira, os produtos viram outra coisa. Isso que um povo que gosta de falar difícil chama de senso de oportunidade. Oxi, eu tenho isso aí, é? Tem de sobra, João. Massa. Tô até orgulhoso agora. E tem que estar mesmo. Se vocês não se virassem, a economia não viraria. O país não cresceria tanto. E o Sebrae tá aqui pra fazer vocês irem cada vez mais longe. Procure a gente. Tem dinheiro pra isso não, meu amigo? Quem falou em dinheiro? O Sebrae tem um monte de serviço de graça. Pô, seu Firmino, você também podia dar uma chance de graça. Aham. A gente tá aqui pra fazer o seu dia a dia ficar melhor. Então vocês podem me ajudar? Claro. O Sebrae tá aqui pra isso. A gente existe há 51 anos por sua causa. Conte com a gente.